O Ryu Kada diz aqui ó, salve Igor Monarque e ao grande Mose. Primeira vez que mandou aqui, porque o episódio tá foda. Doutor, como você enxerga o cenário da medicina daqui a 5 ou 10 anos? Qual seria o melhor cenário político pra saúde no Brasil em 2022? E que conselho você daria pra quem tá entrando no internato agora? Vamos começar o internato. Primeiro, entre no internato sem pensar na especialidade que você quer. Você vai decidir sua residência no último dia de internato. Passe por tudo como se você fosse médico daquilo. Aliás, seja um aluno sendo médico. Você não aprende a ser médico quando você se forma. Você aprende a ser médico na faculdade. Quando você se forma, você tem que agir como médico. Só que quando você se forma e agir como médico, aí você vai ser um residente. O que eu quero de você? Eu quero que você aja como um professor, ensinando o seu aluno que é um médico. E quando você for um médico formado? Aí eu quero que você aja como aluno. Porque se você parar de estudar, o médico que tá em você vai morrer. Essa é a primeira coisa que eu quero de você. Segunda coisa. Cenário político não interfere na medicina. Se interferir, um dos dois tá errado. Médico não é político. E político não é médico. Seja médico. A gente reza pra que pare de política e a mídia interfira na medicina. Eu tô com o saco cheio de ver político e jornalista querer ficar enchendo o saco de médico. Porque quando a coisa dá errado, não é nem pra redação do jornal, nem pra Câmara dos Deputados que o fulano vai sair correndo. Ele vai sair correndo pro médico. E eu quero ver o que ele vai falar pro médico dele depois das pataquadas que ele fez onde ele fez. Isso chama coerência ética. Você fala mal do cara, fala que é incapaz e depois você vai procurar o cara. Ô, tenha santa paciência. Então, isso é importante. E a medicina? Eu vou fazer um exercício mais difícil do que você me pediu. Eu vou falar pra você o que vai ser medicina daqui 500 anos. Hoje, a gente tá num avanço muito rápido de tecnologia. E eu tenho certeza que a medicina vai ser genética e biologia molecular. Então, independente do que você vai fazer de especialidade, saiba biologia molecular, saiba fisiologia, saiba endocrinologia e saiba clínica médica. Se você souber essas coisas, você sempre vai estar no mais alto nível de atualização, independente da tua formação. Você tem que saber essas coisas. Clínica médica é imprescindível e aí você brinda o que você tá sabendo com endocrinologia, fisiologia ou fisiologia dentro da endócrino e biologia molecular. Porque essas coisas vão te diferir. É você saber fisiopatologia. Um médico que sabe fisiopatologia é bonito falar, porque ele te explica como é que a coisa acontece. E se você entende como a coisa acontece, você sabe o que você tem que fazer pra tratar. Isso eu aprendi com o meu professor, Gerdi Henrique Stober, no terceiro ano de faculdade, onde ele falou pra mim, domine a fisiopatologia. Você vai sempre saber do que você tá falando e você nunca vai ter dúvida do que você tem que fazer. Obrigado, Gerdi. Caralho. Só uma atrás da aula, atrás da outra. Caralho. 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 Caralho.